O pai parecia ter considerado mais urgente acalmar os inquilinos do que expulsar Gregor. Estes, entretanto, não estavam nem um pouco agitados e davam a impressão de que Gregor os entretinha mais do que um violino. Correu até eles e procurou. Amamos a vida não porque estejamos habituados à vida, mas estamos habituados a amar. Há sempre algo de loucura no amor, mas há também, há sempre algo de razão na loucura. Eu, que estou de bem com a vida, creio que aqueles que mais entendem de felicidade são as borboletas e as bolhas de sabão. De segunda a sexta, em obras pela cidade, reservava os sábados para me levar ao que os mais velhos chamavam de Parque da Penha. Nós, as crianças, os chamávamos de Tívori Porco, por causa do primo rico do bairro da Lagoa. Válidas e doentias. Quando finalmente vieram à tona, luminosas e ousadas, peguei todas que podia e as derramei no papel. Escrevi sobre os fenômenos das luzes no céu, que eram como peixes luminosos, e nos quais era possível ver as formas de dragões. Você tem que ter razão, eu odeio quando você mente, eu odeio quando você me faz rir, mas ainda quando me faz chorar. Eu odeio quando você não está por perto e por você não ter me ligado. Mas mais que tudo, eu odeio como eu não te odeio. Ok, eu digo. À domingo, prestele um fruque, 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 fruque. Glöm tudo isso. Às vezes, liga a ödete um pequeno sandstone, que sempre é a liberação do meu livro da poesia. Parece-se. Nós nos nos preocupar agora de ter deixado pelos editores. É que ela ganhou seu domínio. A rua, a loja, uma conselha, a chão de um jovem, a cena. O movimento a partir de África, a partir da dispersão das Áfricas pelo mundo, da transformação, das transmutações africanas que foram se dando no mundo. O Brasil é talvez o exemplo mais eloquente. A Bahia, o Rio de Janeiro, o Pernambuco, o Maranhão. A compreensão de que a África civiliza o Brasil. O reconhecimento dos modos africanos de convívio, de pluralização de deuses, de paganismos panteísticos, exuberantes, tudo isso. Mas, graças, curiosamente, a duas guerras, a da Crimeia, que permitiu que Florence Nightingale saísse de casa, e a Europeia, que abriu as portas para a mulher comum cerca de 50 anos mais tarde, esses males estão prestes a ser corrigidos. Ultimamente, minha dieta se tornou um pouquinho monótona. A história fala demais sobre guerras, as biografias demais sobre grandes homens. São Paulo, sobre o Gostadinho. Obrigado.